Pela primeira vez surgem informações sobre o financiador da defesa de Adélio Bispo de Oliveira. Confira os detalhes. Pedro Poça, um dos advogados de Adélio Bispo, o homem que tentou matar o presidente da República, Jair Bolsonaro, durante a campanha eleitoral de 2018, disse nesta sexta-feira que o financiador dos honorários advocatícios o faz por amor ao próximo e que gostaria de ter mantida em anonimato sua identidade. É uma pessoa ligada a ele, a Adélio, religiosamente. Eu não sei a identidade dela. Só o doutor Zanoni, advogado que está à frente da defesa do caso, que sabe. Teve contato com ela, mas não há mandante, um financiador, ninguém que tinha conhecimento prévio dessa ação, perpetrada pelo Adélio. Somente ao saber da facada é que ele se dispôs a ajudá-lo por uma questão de amor ao próximo. Vamos assim dizer, disse o advogado. Os advogados do ex-psolista ainda argumentam que o criminoso ageu sozinho, como um lobo solitário. Segundo o nosso psiquiatra, nomeado pela defesa, esse transtorno faz a pessoa exagerar normalmente em três assuntos na vida. Política, religião e futebol. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário.